Agradecemos ao professor Ailton Dutra por sua brilhante apresentação, pelo que nós pudemos aprender com ele nesta manhã e nesse momento nós convidamos o palestrante Keck Rosenberg, do Banco do Nordeste, gerente de negócios do Banco do Nordeste, o bom filho a casa retorna, segundo professor Dutra, ele também estudou no UFPB, ex-utérico em informática, ele vem para falar da sua experiência como empreendedor do setor público, também é especialista em gestão empresarial e mestre em administração, nesse momento está com a palavra. Bom dia, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que para mim é um prazer que eu não consigo medir, como o professor Ailton falou, porque sou egresso, estudei aqui de 98 a 2001, eu passei até por uma fase aqui no IEF, eu entrei ainda como escola técnica, ainda usei, ostentei ainda, então assim, sou muito transitório, algo que foi muito abordado pelo professor Ailton, sou tipo de uma geração que viveu com, sem internet, com internet, então assim, eu tenho um pouco de vocês e tenho um pouco do professor Ailton, vou dizer assim, no meu ser, na formação do meu ser. Agradecer a presença de quem se esforçou para vir, quem vai assistir essa aula aqui através do vídeo depois, quem tentou vir não pode vir, mas que interesse em conhecer o que a gente tem para falar, compartilhar com vocês. Na verdade, eu também coloco muito na condição talvez mais de um colega, de uma pessoa que gosta da gestão pública, da administração pública. E aí foi bastante legal até essa sequência, agradeço ao professor Dilon, porque ficou como um modo o intraempreendedorismo para a gente pensar como poder empreender no setor público, até separando um pouco assim o intraempreendedorismo a gente entender como uma coisa mais interna e aí eu vou talvez abordar mais um aspecto de fora para dentro a questão do empreendedorismo, junto ao setor público. Bom, eu tenho esse nome que já é um quebra-gelo pronto já, é o Geck-Rosbeck. Bom, talvez assim, eu estou vendo que tem alguns colegas um pouco mais velhos, alguns marmites jovens do que eu, é o nome de um piloto de Fórmula 1 da década de 80, meu pai é muito de um piloto de Fórmula 1, e acabou acontecendo isso, ele me vai dizer o que é que você é. Sou paladano, nasci em João Pessoa, sou pai, tenho um filho de 5 anos, sou um marido dedicado, não coloquei isso porque eu tenho um jeito da minha mulher, que realmente assim, vale a tradução, minha esposa também regressa do IEF. A gente se conheceu aqui quando eu cheguei mais cedo, eu tenho uma volta aqui, eu não resisti a dar uma volta aqui, porque foi aqui que eu tenho o primeiro beijo da minha mulher, então, assim, aqui nas lembranças, assim, aqui são as melhores possíveis. Os meus melhores amigos são do IEF, nós nos encontramos há mais de 20 anos, nossa turma fez 20 anos, no início desse ano, claro que é um lugar que a gente vai desenvolver várias conexões, várias interações profissionais, não profissionais, mas os meus melhores amigos foram feitos aqui no IEF. Bom, então, eu fiz o técnico de informática aqui, que é uma concomitância que a gente tinha, foi feito, vamos dizer assim, um teste no ano. Quando existia o técnico em processamento de dados, a gente perdia algumas das disciplinas, digamos assim, da carga do atual, então, ensino médio, para poder fazer o técnico. No ano em que eu entrei, eles disseram, vamos ofertar 100% do ensino médio e 100% do ensino técnico. Então, foi bastante pesado, na minha turma de 32, alunos só 12 conseguiram concluir simultaneamente 100% da carga técnica e 100% do ensino médio. Mas, assim, fazer uma correlação com esse ambiente aqui é bacana e é muito bom que vocês estejam aqui, porque esse nível de qualidade que é exigido aqui do aluno, ele faz com que a gente tenha um crescimento, digamos assim, melhor no mundo profissional ou no mundo do empreendedorismo. Então, assim, a gente, quem conseguiu completar, e outros que não conseguiram também, mas assim, quem conseguiu rapidamente já ingressou no mercado de trabalho. Na época, eu já consegui um estágio na Telemar, na época, na transição da Telemar para Oi, eu trabalhei no mercado de telecomunicações. Antes disso, desde garotinho, eu trabalhava com o meu pai, empreendedor, então, amigo de empresa, trabalhava com ele, aí vim para o IEF, passei a trabalhar no setor de telecomunicações, voltei a trabalhar com o meu pai, resolvi fazer a administração de empresas, aí você falou da questão das decisões. Quando eu terminei o curso técnico que eu fiz, era, estava, e aí eu vi a transição certa, escola técnica se efetra, e aí a gente tinha o tecnólogo na área de telecomunicações, e tinha o curso de administração de empresas. E a gente, às vezes, fala brincando que é bichador, pega até rápido e afim, né? E eu achava, na minha visão, que escolher a administração de empresas daria uma visão mais ampla de mundo para mim. Eu tenho a capacidade de ver mais um pouquinho, receber mais inputs do mundo externo na minha cabeça, para, quem sabe, depois decidir o que eu gostaria de fazer. Logo em seguida, eu fiz o mestrado na administração de empresas, o professor Rufinho foi meu professor, mestrado na administração de empresas, da UFPB, e foi quando eu passei no Banco do Nordeste, e aí é o que vou compartilhar com vocês mais, afinal, aqui, nesse momento. Estou lá desde 2007. Eu assumi em Cajazeiras, trabalhei três anos em Cajazeiras, e, ouso dizer, que foi o intraempresorismo, disposto aqui pelo professor Ailton, que me auxiliou a crescer e voltar na empresa. Então, foi até na época, um pouco assim, o pessoal chamou um pouco a atenção, porque eu tinha apenas três anos de empresa, tinha um bom nível de qualificação acadêmica, mas, assim, quando você entra, você entra com qualquer colega para aquele nível, para o que você fez com o curso. Mas, assim, eu me conformava em fazer somente o que o meu trabalho se delimitava para eu fazer. Então, por ter uma capacidade, por ter sido técnico, informático, trabalhado com banco de dados em uma empresa de telecomunicações, trabalhei com vendas lá, eu sempre busquei gerar, fazer relatórios, gotinhas, que ajudarem todos os meus pares no Estado a fazerem o mesmo trabalho que eu fazia. Eu não recebia mais por isso, ninguém me pedia objetivamente para fazer isso, mas eu tinha a iniciativa. Com isso, eu recebi um convite, abri o som a vaga da superintendência aqui, e devido a essa postura ativa, eu fui convidado a vir trabalhar com a superintendência do Estado, onde estou desde o início de 2011, e trabalho como gerente de negócios da Sela de Pretor, lá da superintendência do Banco do Nordeste. Então, eu acho que esse posicionamento intraempreendedor de resolver problemas, de mesmo diante de algumas regras, você buscar soluções, é que minha escola está aqui, hoje, na superintendência. Eu tenho três anos, é como se o pessoal até falasse, como é que eu almoço três anos de uma agência para um setor de superintendência? Eu acho que o intraempreendedorismo pode ser uma das minhas postas nesse sentido. E aí, assim, outra coisa que foi muito abordada aqui, eu busco me qualificar constantemente. Então, ao chegar aqui, fiz MBA pela Fundação Getúlio Vargas, em gerenciamento de projetos. Projetos é uma área que, assim, é de alto potencial de crescimento. Na gestão pública, assim, é o que mais, digamos, está latente hoje em dia, é você trabalhar orientado a projetos. Logo em seguida, eu, ao terminar, fiz especialização em gestão pública. Então, assim, eu tenho um afeto pela área também, que é bom poder conversar com vocês. Como gestor público, que sou de nível intermediário, como funcionário público, eu acho que eu tinha a obrigação de estudar gestão pública formalmente, para, digamos assim, não só exercer na prática, mas para compreender o que estava fazendo em relação ao meu trabalho. E, por fim, eu estou concluindo, agora, acabei, terminei até o TCC, já fui aprovado em gestão de negócios, do IPMEC, buscando atualizar os conceitos de business, negócios, que eu adquiri lá em 2006, o meu curso de graduação. Então, assim, eu tenho interesse e curiosidade, eu acho que a curiosidade é um fator muito importante quando você quer empreender, porque é preciso que haja uma centeira, algo motivador para você estudar alguma coisa, vender algum produto, desenvolver algum projeto. Então, eu estudei tudo isso, são áreas que, às vezes, não parecem tão conectadas, mas eu conecto na minha cabeça, porque eu tive curiosidade, e aí a minha curiosidade mais recente, eu estou estudando atualmente criatividade, design thinking, gestão da informação, gestão de negócios, gerenciamento de projetos e gestão pública. Então, aqui eu já deixo antecipada a linha dos contatos, a apresentação vai ficar aqui, quem quiser conversar comigo a respeito do próprio plano, e desses assuntos, estou totalmente a desculpa. Mas vamos lá. Vamos objetivamente tratar aqui do que eu vim compartilhar, bater papo com vocês. Foi ótimo, porque a China, a gente, primeiramente, teve um entre empreendedorismo, e aí a gente vai, como empreender no setor, não tinha como falar lá do empreender no setor público, sem antes a gente ter essa prévia do entre empreendedorismo colocada aqui pelo professor Ailton. Então, o que foi que eu fiz? Assim, eu resolvi não somente falar do banco, como, digamos, um ator dentro desse universo de empreendedorismo no setor público. Vou falar do banco do Nordeste no final, como é que é esse ator social, mas antes eu resolvi fazer um pequeno cupim, na verdade, uma curadoria, que é uma das fontes, que trata desse assunto do empreendedorismo no setor público, junto ao setor público, vamos dizer assim, como empreender em parceria com o setor público, por exemplo. Então, inclusive, no final da apresentação, todas as referências que eu te usei são sugestões de leitura, e eu também fiz a posição de sugestões de vídeos relacionados aos exemplos que eu mencionei aqui. Então, como empreender no setor público? Um dos primeiros passos, encontrando as dores do setor público. E, ao encontrar as dores, nós encontramos oportunidades também. Então, essa seria, digamos, uma primeira proposição de resposta para empreender no setor público. O que a gente tem? Temos modelos de oportunidade de empreendedores na internet. Então, podemos ver que temos intermediação de serviços, veiculação de propaganda, aproveitamento de mercado virtual, e facilidade de acesso ao meio empresarial. E, principalmente, a existência de comunidades. O setor público, ele tem uma característica, a gente fala muito atualmente de exponencial, de escalabilidade. E, quando a gente quer empreender, normalmente, grandes negócios que deram certo, ou que cresceram muito rapidamente de maneira exponencial, eles atingiram muitas pessoas com grande velocidade. E o setor público, o que ele faz, é justamente isso. Ele lida com a população, ou seja, um número enorme, de pessoas, de vida com o povo, com variados tipos de problemas a serem resolvidos, a serem geridos, com diferentes níveis de complexidade. Então, se eu tenho uma ideia, eu consigo encontrar uma dor, que aí passa a ser uma oportunidade para o empreendedor, que o governo atualmente não tem, talvez, a capacidade de fazer essa gestão, e eu encontro a solução, essa é uma oportunidade de empreendedorismo no setor público. É preciso encontrar dores ou oportunidades como fonte de ideias quando a gente estuda, por exemplo, o próprio poder legislativo. O mais complexo que seja o nosso sistema de leis, às vezes, uma brecha, vamos dizer assim, talvez na falta de uma palavra melhor, numa lei, pode nos mostrar uma oportunidade de negócio junto ao setor público. ter a ciência de que, como eu já falei, temos milhões de clientes, o povo, são cidadãos do nosso país, do mundo, que têm problemas dos mais diversos que podem ser atendidos, e compreender que o governo, ele pode não conseguir resolver esses problemas sozinho, e não consegue alunçar essas pessoas. O que o professor falou previamente sobre a questão do digital é muito interessante, porque o telefone, o smartphone, hoje a gente já está, na verdade, começando até a vestir os equipamentos digitais, a gente passa a ter o Airbus, a gente tem os relógios, enfim, esses equipamentos geraram um alcance enorme para você poder chegar na ponta, no mundo cidadão. Então, essa capacidade de alcance, se a gente conseguir perceber através desses equipamentos digitais, nos dá uma oportunidade muito interessante. É importante, para empreender no setor público, reconhecer que a interação social é um dos caminhos que nós temos. A gente vê muitas redes sociais, quando a gente conversa, troca ideias, enfim, aprende, desaprende, às vezes. Mas, a característica da interação social no mundo digital e pós-digital gera oportunidade dentro do contexto do setor público. É importante também ter que transformação, quando você vai criar um produto destinado ao setor público, é a capacidade de transformação que ele vai gerar naquela comunidade o bem-estar que ele vai poder proporcionar. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, tipo, um aplicativo para mapeamento de pontos de fogo onde, através de compartilhamento, os moradores de determinada cidade ou bairro possam dizer que tem um fogo para a casa dele ou não. Imagina que se a estrutura, o nível de mobilização de recursos que seria necessário para ir de porta em porta, perguntando, em detrimento de você criar um aplicativo para que as pessoas informem e que você puder fazer os mapeamentos necessários para trabalhar em cima desse problema. E aí a importância de que o resultado desse trabalho transforme as vidas das pessoas para melhor. E já o engajamento nos cidadãos. Eu acho que quando você cria um aplicativo, um software, uma iniciativa onde o cidadão participa da solução, da ideia que você teve, isso gera engajamento também. Isso aí é muito importante porque dá uma sensação de aumento e empoderamento da pessoa, do cidadão. Então, é importante levar em conta isso. Aqui, outro ponto importante para a gente conseguir empreender no setor público é fazer o reconhecimento dessa ambiência. ter consciência previamente do que a gente vai encontrar antes de empreender. Então, os agentes da administração pública direta e direta, eles são os principais atores do empreendedorismo do setor público. Então, assim, se eu encontro um ambiente propício com o empreendedorismo, então, eu vou ter uma ideia. Então, posso procurar uma organização que está já propícia, usando o agente já atualizado para fazer isso. Temos uma audiência em que a gente percebe o aumento das manifestações de rua no Brasil cada vez mais frequentes, é uma mudança de realidade em termos de cidadania, as pessoas estão mais observadoras, as pessoas sabem mais rapidamente o que acontece. Eu não sei se vocês viram, alguém já fez o download, por exemplo, daquele aplicativo que tem a ficha do candidato, você só precisa apontar o celular para uma foto do candidato e ele já traz todo o histórico de processo do candidato, foi feito pelo site reclameaqui.com não sei se alguém, todo mundo conhece aqui o reclameaqui, o site? Pronto, a reclameaqui tem uma iniciativa para criar um aplicativo, você usa o aplicativo, aponta para a foto do candidato para fazer um reconhecimento visual e já puxa a ficha daquele candidato para você avaliar se deve votar nele ou não. Eu acho que a criatividade é um fator fundamental para empreender no setor público, a gente até fala muito assim, a gente tem que pensar fora da caixa, geralmente não discuta mais isso, mas pensar dentro da caixa também às vezes é importante, em que sentido? Quando a gente está dentro de uma caixa, a gente está restrito. E tem até um livro a Bill from Constraint que fala assim que justamente quando a gente está sob restrição, a gente consegue também desenvolver muitos insights, consegue desenvolver nossa criatividade, porque aquilo que está aprendendo a gente faz a gente desenvolver mais ideias do que propriamente a gente sair. Então, essas restrições que o setor público, ao invés de a gente olhar elas somente com o usuário de problema, estou dentro da caixa, bom, beleza, estou dentro da caixa, então eu preciso ser mais criativo para poder empreender no setor público. É preciso reconhecer dentro dessa ambiência como solução para empreender no setor público a rezar o papel do governo. Será que a gente vai ver o governo sempre como responsável por tudo? Será que o governo não passaria a ser apenas um fornecedor de serviço, um coordenador, um supervisor, ou simplesmente um criador de normas para se gerir? Então, o governo é importante reconhecer a mudança do papel do governo ao longo do tempo para eu ter condições de empreender. aí eu vou pedir para abrir um parênteses, fugir um pouco, não fugir do tema, mas assim, quando eu falei criatividade, não é até um destaque na palavra lá, porque, como a criatividade é uma citação, o professor que já tinha falado, do Josué de Schumpeter, que no livro Capitalismo, Socialismo, o empreendedor está associado ao desenvolvimento econômico, até aqui a gente vai falar um pouco do fato do final sobre o desenvolvimento econômico, se chama capitalismo que tem como característica que é uma força que é a economia de processo de distribuição criativa. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a criatividade é um talento? Vocês acham que a criatividade pode ser cultivada com a pessoa? Com certeza pode ser cultivada. Na verdade, nós somos seres naturalmente criativos, inclusive são as restrições que eu mencionei que nos ajudam a nos tornarmos criativos. Ao longo da vida nós vamos sofrendo alguns bloqueios sociais, mentais, profissionais que vão reduzir um pouco dessa criatividade. A gente pode desbloquear esses, digamos assim, capas que enrijeceram um pouco nossa criatividade, mas todo mundo tem potencial criativo. Inclusive, estudos revelam que a criatividade, nossa criatividade se ela for trabalhada, ela chega ao auge quando a gente já tem mais de 50 ou 60 anos, porque para ser criativo é importante ao longo da vida você ter repertório, ou seja, estar sempre estudando, sempre se adaptando, sempre participando de momentos de conhecimento. Então, a criatividade é um talento, algumas pessoas podem ter propensão a serem mais criativas, mas qualquer um é criativo, basta exercitar isso, é preciso desenvolver repertório, ou seja, é preciso ler, é preciso assistir vídeos, é preciso se expor a momentos como esse para trocar experiências, é preciso estar sentado aí em algum momento, estar sentado aqui para trocar informações com colegas. E uma dica que eu dou de criatividade, alguém conhece esse conceito da combinatividade aqui? Alguém já viu? É uma forma, digamos assim, mais simples para a gente explicar um pouco da criatividade e da inovação, também mencionada pelo professor Heaton, onde a gente dá pequenos saltos, às vezes, a gente consegue enxergar incrementos para um determinado produto. Será que nada realmente vem do nada? Como o professor Heaton explicou, primeiro de um banco, depois alguém pensou no problema das costas, alguém pensou no problema dos braços, alguém olhou, talvez, para uma bicicleta ou outro objeto que tivesse rodas e disse, se eu colocar as rodas na cadeira para a cadeira se movimentar com mais facilidade. Então, talvez seja difícil afirmar nada vendo nada. Talvez estamos vivendo apenas pequenos incrementos. E aí, deixa eu ver, ah, aqui a gente tinha passado, acabei falando da criatividade, adiantei. Mas aí, falando da criatividade, como já foi mencionada, a questão da inovação, a inovação é quando você tem a ideia e falando de uma maneira simples, você embala a sua ideia, gerando valor para alguém que vai comprá-la. Então, você tem que tirar a ideia do papel, materializar essa ideia, essa ideia precisa ter valor de alguém que você vende, você tem a inovação. Enfim, e aí a gente tem inovação de produto, quer dizer, a gente tinha os telefones como o professor apresentou, e tem iPhones, enfim, telefones Android hoje em dia, as inovações podem ser de processo, o carro era fabricado antes e passou a ser fabricado através da Ford, modelo T. Modelos de negócio, como a gente tem hoje os bancos, bancos totalmente digitais, não sei se alguém aqui é cliente do banco original ou do Nubank, por exemplo, quer dizer, a gente tem bancos como o QTrabalho e tem bancos que são 100% digitais, são modelos de negócio totalmente diferentes da inovação. Inovação incremental, como por exemplo o que foi mencionado da cadeira ou a televisão que ao longo dos anos ela sofreu o aparelho de televisão, sofreu um incremental. Inovação de marketing, um dos casos mais interessantes de inovação de marketing que a gente conhece é os avaiãs. Tem um produto que eu gosto de utilizar também, por exemplo, são botas que eram tratadas como botas para pessoas que trabalhavam em obras e da... Caterpillar, por exemplo. É uma bota que ela é para você exercer tarefas pesadas, difíceis, exigir proteção, EPI, mas que hoje são vendidas para a marca, Caterpillar, as vendas como um produto de valor agregado de luxo, tal qual as avaiãs passaram a ter um valor diferente na cabeça. Isso é um tipo de inovação, inovação de marketing. Inovações disruptivas como, por exemplo, o modelo de negócio do Netflix, onde a gente tinha assistido o vídeo colocado e, de repente, a gente passou para o extremo indivíduo. E aí, assim, é muito interessante essa questão da combinatividade, porque, o que eu mencionei com relação à criatividade, quando a gente passa a pensar na criatividade como um processo de combinação de elementos, aí a gente começa a entender que isso é tangível para todos nós. Por exemplo, no setor público, no Rio de Janeiro, a gente tem um aplicativo que faz o mapeamento das regiões onde ocorrem tiroteios. Um problema gravíssimo que talvez fosse quase impossível de mapear pontualmente. Mas, com o engajamento da população, a gente pode pensar que, talvez, quem idealizou o Waze, quem teve, aliás, a ideia criativa desse aplicativo, ele talvez tenha pensado. E se eu combinar o Waze mais um boletim de ocorrência, o resultado seria, talvez, esse aplicativo que faz o mapeamento. Então, talvez, nos municípios, nos estados de vocês, existam problemas cuja solução seja a combinação de duas, três, quatro soluções que já existem. Basta a gente ter a capacidade de tentar fazer a conexão entre essas soluções para ter um produto novo para o setor público. Que, até, de uma maneira um pouco engraçada, alguém pensou num boné com ventilador e criou um boné com ventilador. Então, assim, parece engraçado, um pouco estruxo, por exemplo, mas é mais ou menos assim que a maioria das inovações ocorrem, a maioria das soluções de problema ocorrem. Você tem um problema e consegue combinar inputs diferentes para atingir o teu objetivo. Fecha a parede, a gente volta para a questão da ambiência e aí, o que é que a gente tem? A gente encontra todas as oportunidades, engajamento, acho que está voltando aqui. É bom reconhecer ainda dentro da ambiência atuais atualizados, é importante a gente ter o empreendedorismo visto pela perspectiva da administração pública tomado como um mecanismo de renovação da administração pública. O empreendedor público, ele tem que, é um ator que nadou, então é importante que nós, quando vamos empreender junto ao setor público, reconhecer aquele gestor público como articulador de fluxos e, claro, sempre ter uma consciência crítica, porque, talvez, uma solução para um problema de gestão pública de Lucena não seja aplicada a um ambiente de um problema de gestão pública na cidade de uma pessoa. Então, é preciso ter essa consciência crítica também quando a gente vai, quando a gente vem num continente, então as regionalidades são as mais diversas. E, por fim, preparando-se para os desafios que existem para você poder empreender junto à gestão pública. Esses desafios estão relacionados, por exemplo, a ter experiência sobre naquele tema que você vai empreender. Às vezes, a gente quer empreender, tem uma ideia, mas não tem experiência naquele assunto, percebeu o problema, conseguiu pensar uma solução. então, talvez seja indicado você se unir a alguém ou um grupo de pessoas que tem experiência naquele assunto para que tua ideia, em termos de site, tenha uma maior chance de sobrevivência. O centro público, ele tem uma baixa capacidade de adaptação, então é importante você ter consciência disso. Governos são instituições que, querendo ou não, que embarcam a vida das pessoas. é outra coisa que é preciso que a gente tenha essa ciência. A burocracia, às vezes, quando a gente ouve, ela acaba afastando os empreendedores e trabalhando no banco público, eu costumo até dizer o seguinte, que realmente, porque a burocracia, em essência, ela não surgiu para trabalhar a vida das pessoas ou tornar a vida das pessoas mais lindas. A burocracia surgiu para que existisse organização, ordenação. na verdade, ela surgiu para que as coisas funcionassem de maneira organizada mais rapidamente. Mas aí, cabe um bate-papo toda a parte para isso. Reconhecendo que é preciso seguir várias regras para se operar junto ao setor público e ir prevenindo, antevendo a necessidade de entender essas regras, eu tenho maior chance de um negócio dar certo. Então, até eu mencionei aqui a questão das leis, a questão de licitação, a questão de ao invés de a gente fazer uma licitação, a gente pode fazer um convênio, que é uma forma, digamos, mais flexível de você poder operar com gestão pública. A experiência eu já mencionei, reconhecer as necessidades regionais, reconhecer que a legislação atual não acompanha a velocidade dos avanços e apesar de existir minhas de crédito flexíveis, eu vou falar um pouco do banco, os processos sistemáticos são sistemáticos e exigem que regras sejam cumpridas. E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês, na apresentação, não sei como o professor não vai compartilhar, se você clicar no exemplo, já vai para o vídeo do YouTube que dá a explicação, vou falar um pouco de cada exemplo, mas aí, no final da apresentação, também coloquei os clientes de cada um. E aí, os exemplos, porque eu estou chamando de intencional e não intencional. Alguns dos produtos que eu vou apresentar aqui, ou soluções, melhor dizendo, elas foram propositalmente pensadas no sentido de com um empreendedorismo no setor público, junto ao setor público. E uma delas que eu vou apresentar, ela veio como consequência do produto principal. Por exemplo, o SOS Chuva, que é do estado de São Paulo, essa é, na verdade, uma iniciativa intraempreendedora, o CPTEC, enfim, então, é um centro de pesquisa, ele utiliza dados de um satélite estacionário que fica sobre o Brasil para informar sobre a chance de ocorrer enchentes, e intencionalmente ele foi desenvolvido para resolver o problema de gestão pública, de administração pública. Aqui tem um exemplo que é o Clube ONU, não sei se vocês conhecem esse caso também, é um startup, eles, foi bem interessante, aquele lance, nada vem do nada, esse pessoal, alguns deles eram especialistas, são especialistas em inteligência artificial, e com aquele acidente de Fukushima no Japão, daquela usina, ocorreu uma iniciativa dos moradores que colocarem em suas janelas pequenos medidores de radiação para saber como é que estava ocorrendo a pulverização daquela carga radioativa em determinadas regiões de Paris. Eles percebem que podiam fazer o mesmo com as chuvas, então, essas caixinhas que eles terminavam no avião, elas, enfim, elas medem a quantidade de chuva e também rastreiam a possibilidade de enchente e acontecimento de maneira automática em determinado local. Eles tinham a intenção realmente de resolver esse problema. O Colab, que é aqui de Pernambuco, do ladinho, eu acho que esse aqui vale a pena todo mundo realmente fazer o download, muito interessante, é um aplicativo onde literalmente nós nos tornamos gestores do nosso município, do nosso bairro. Com esse aplicativo aqui, você fala onde elogia um determinado produto, como também faz um produto, uma solução, um serviço da gestão pública, como também solicita a mesma coisa, encontra o problema. Então, eles perceberam que com a estratégia de interação social, redes sociais, e engajamento, a população conseguiria ter um papel de participação na gestão do município e do Estado muito forte. Inclusive, esse aplicativo recebeu um prêmio mundial com um dos melhores aplicativos de gestão municipal de gestão pública, o Colab. Então, eu recomendo todo mundo fazer o download, nem que seja para entender como ele funciona, porque pode servir como uma ideia para algum aplicativo ou uma solução que vocês tenham para o município de vocês. É uma referência, inclusive, no país atualmente o Colab. E aqui, o Strava Metro. Alguém é da bicicleta aqui? Alguém gosta de paralar? Conhece o Strava? Alguém já já falou do Strava? O Strava é um aplicativo que tem bilhões de usuários no mundo que ele faz o mapeamento das rotas que a gente realiza. Por exemplo, quando eu vou padelando lá até ele de bom sucesso, eu uso o Strava para mapear a minha trilha e não sei quantos quilômetros eu percorri, enfim, tem uma série de informações. O interessante é que a ideia do produto, eles têm uma licença paga, eles têm um aplicativo com base gratuita, então você pode operar ele muito graça ou ter uma licença prêmica. Mas o produto não intencional deles, e aí foi isso que eu achei interessante fazer, foi o Strava Metro. Eles perceberam que ao somar todos os dados de todos os ciclistas do mundo, eles teriam informações vitais para planejadores urbanos, no sentido de indicar as rotas mais frequentes percorridas por ciclistas de suicidais. Aqui, ainda é um pouco insicliente, a gente já tem bastante gente que usa bicicleta para trabalhar, por exemplo, mas em outras cidades do mundo e até mesmo no Brasil as pessoas usam um pouco mais. E essa informação é extremamente interessante para saber, por exemplo, de qual rota a qual rota o que é que vai para trabalhar, em que faixa de horário. E aí eu passo a reconhecer, ali ou naquele local, é interessante colocar uma sigloria, naquele local é interessante colocar um ponto de apoio ao ciclista. E eles estão expandindo um pouco disso já, a gente tinha isso para o ciclista, isso aqui é a cidade de uma pessoa, é o Hitmap, é o mapa de calor, quanto mais branco, mais forte, é por onde mais os ciclistas que utilizam esse aplicativo passam. Então, o gestor público que trabalha com a mobilidade para o tipo de uma pessoa, ele pode olhar para isso aí e tomar decisões quanto fazer. E aí, o Strato tem uma fonte de recurso deles e a vender essas informações com um alto nível de qualidade para a gestão pública. Eu resolvi trazer o Brasil Lab, que é um hub, um concentrador, eu também recomendo que todos acessem o site do Brasil Lab. É um hub de inovação que acelera ideias de conectar empreendedores com o poder público. Então, eu tenho uma ideia, mas não sei exatamente como aplicar ela. A gente está batendo um papo aqui, mas quero me aprofundar sobre esses metodismos de empreendedores no setor público. É só entrar aqui no Brasil Lab, existem vários casos, orientações, dicas, vídeos, então eu recomendo fortemente para vocês. O Brasil Lab foi intencional e, ao mesmo tempo, o próprio trabalho começa a gerar resultados não intencionais que ajudam no crescimento do hub. Aquela educação, alguém já falou, aquela educação, a gente está num ambiente de educação muito interessante dessa startup, ela já está sendo considerada um potencial unicórnio, mais um unicórnio brasileiro, que é a empresa que vale mais de um milhão, é um marketplace, quer dizer, é um ambiente que reúne oportunidades de bolsas em faculdades particulares para que você entre lá e busque uma oportunidade de bolsa. Então, o que eles fazem é conectar instituições que têm oportunidade de ensino com bolsa com pessoas que estão precisando da bolsa. E eles cresceram muito justamente nesse momento de instabilidade que passou o Fieles, por exemplo. Porque é justamente, talvez, quando a gente tem momentos de crise, é que a gente tem que tentar vislumbrar atento das entrelinhas desse momento de crise uma oportunidade. O pessoal do Quero Educação foi exatamente o que eles fizeram. Eles já receberam vários aportes de acelerador de startup. Já foram baseados em silício. E a ideia é que isso se torne mundial. Ou seja, eu estou aqui sentado em Juntas Sobos, ou no município do interior do nosso estado. Quero aprender, preciso fazer um curso superior. Eu entro nesse marketplace de bolsas, encontro uma bolsa para fazer e vou conseguir ter acesso à educação. E aí, falando agora um pouco do Banco do Nordeste, que queria registrar o agradecimento do meu colega Daniel, que é doutor que você já tem no curso, como empreender, como é que a gente talvez empreende e como é que a gente favorece o empreendedorismo. Bom, o banco é um stakeholder dentro do processo de empreendedorismo. Nós financiamos sonhos, a gente costuma dizer dessa forma. e é muito importante ter uma instituição financeira como o Banco do Nordeste, aqui na nossa área de atuação, porque nosso foco de existência é justamente promover o desenvolvimento. E como a gente viu, o desenvolvimento econômico depende de empreendedorismo. Então, assim, nós somos fortes apoiadores disso. No Estado da Paraíba, no ano passado, nós, entre microcrédito, que aí eu estou falando de empréstimos de dois mil reais, e os empréstimos de maior porte que nós realizamos, nós emprestamos mais de um bilhão de reais dentro do Estado da Paraíba. Então, um bilhão de reais dentro de um Estado com a dinâmica econômica como o nosso é muito tempo e um impacto bastante importante. E grande parte desse círculo focado justamente nos micro, pequenos empreendedores. Nós temos, no sentido de pensar em inovação, nós temos linha de crédito específica com foco em inovação, onde nós financiamos transferência e absorção de tecnologia, desenvolvimento de software, prestação de serviços de tecnologia e informação, pesquisa e desenvolvimento e inovação, avaliação e certificação, treinamento, propriedade intelectual, marcas e gestão e infraestrutura de apoio. Então, assim, nós estamos financiando, digamos, só as coisas convencionais. Aí, com exceção, assim, da palavra, por exemplo, uma padaria ou um instalante, não que você pode ter uma padaria com um processo de inovadores dentro, um instalante, com forma de atuação de inovadores, mas, assim, estou citando como exemplo que a gente também trabalha com margem fomentador de inovação nesse sentido. E a gente acredita que o empreendedor é uma força transformadora no contexto do desenvolvimento do Nordeste. E aí, quando a gente fala de inovação, às vezes a gente até pensa rapidamente como trabalho na área de crédito rural, a gente pensa assim, ah, a inovação, a gente pensa no meio urbano, às vezes a inovação é ver uma coisa muito simples antes de todo mundo. Uma coisa que a gente financia para o semiárido, a gente sabe que a maior parte do nosso estado está inserido no semiárido, não sei se alguém já ouviu falar da tecnologia da barragemã do sul-terrâneo. Em regiões do semiárido, quando você tem, você percebe que tem pouca, né, incidência de chuva, mas algumas propriedades elas têm um declive e lá naquela parte no finalzinho dela, lá que a gente vê no baixinho, às vezes quando ali passa um rio que não é perene, tem uma tecnologia que é simplesmente uma lona. Alguém percebeu antes de outras pessoas que ao colocar uma lona cabe-se uma vara profunda naquela parte mais baixa do imóvel rural coloca-se e coloca-se uma lona e depois cobre-se. Quando as chuvas ocorrem no período do ano que geralmente a gente está no primeiro semestre que ocorre, as chuvas ao grande caem e, tendência natural, vão para a marca mais baixa do terreno. Mas devido à presença dessa lona, ela fica aprisionada, vamos dizer assim, naquele local e protegida pelo solo. Então, ela não evapora, é como se forçasse a criação de um lençol freado. Não é boa. Alguém conseguiu perceber isso. Então, assim, é algo extremamente simples, é o último grau de sofisticação que a gente pode imaginar é ser simples. Então, a gente também apoia essas questões de inovação que parecem simples, mas que tem grande impacto. A gente financia isso também. Inovação é enxergar oportunidade. A gente apoia no modo de verdade, por exemplo, a gente tem um cliente na Atenis Galícia Souza que ele resolveu plantar uvas no sertão. Como a gente tem, por exemplo, em Petrolina, só que já é uma cultura, uma tradição, enfim, uma cadeia totalmente desenvolvida lá. Mas ele resolveu ser empreendedor. Eu acredito que é possível plantar uvas aqui com um sistema de regração adequado, com racionalização do uso de água e obter um excelente produto. e a gente como promovedor do movimento, a gente acredita nessas iniciativas e apoia e financia o cliente. E aí, o Rubinho, que é o nosso ramo de inovação do Nordeste, funciona no Banco do Nordeste atualmente dentro da nossa série do banco lá em Fortaleza. é muito interessante falar do Rubinho porque é uma estratégia para empresas públicas criarem micro-organizações ou organizações à parte ou com um funcionamento diferente da organização como um todo. Então, talvez fosse muito complexo para o banco aplicar em toda a substituição de funcionamento processos que mudassem drasticamente a forma como ele trabalha. Então, o que o banco fez? O Banco do Brasil tem uma estratégia parecida, o Itaú tem uma estratégia parecida, eles criam hubs, áreas concentradores que funcionam como uma empresa diferente dentro do contexto da empresa maior. Então, lá foi criado o Rubinho, é uma área que ela, o espaço físico dela é todo voltado para o desenvolvimento de ideias, desenvolvimento de projetos. Então, quando vai se desenvolver algum projeto no banco, quando vai se descobrir alguma ideia nova, geralmente nós fomos convocados a fazer dentro da ambiência do Rubinho, para que a cultura das pessoas que têm ideias, tomam decisões, decidem para a instituição do operacional do banco, sejam realizadas dentro dessa ambiência inovadora. E outro detalhe muito bacana do Rubinho que a gente tem, eu coloquei links também para vocês assistirem vídeos a respeito, é o co-working que a gente tem lá do Rubinho. Dentro dessa área a gente tem oito startups do município de Fortaleza operando lá dentro com todo o apoio do Banco do Nordeste e o legal é que a gente apoia as startups e elas trazem para nós soluções que talvez dentro da rotina da estrutura normal do banco nós não tivéssemos capacidade ou velocidade para executar. então eu crio esse pequeno ambiente que é o Rubinho mas mesmo pequeno como ele tem uma velocidade de flexibilidade maior que o restante da empresa a gente consegue fazer usufruito disso. O Banco do Brasil tem estratégia similar aqui são algumas das das oito startups que a gente tem dentro do Rubinho a Hapaccess Wanda a Kim's a Checkpoint Maker e o Mundo a Meu Mundo essa aqui acho muito legal que é um negócio relacionado a comida sem agrotóxico que é uma tendência também e aqui eu finalizo com um mapa mental que eu fiz com os e-sites que eu coletei essa, digamos essa curadoria de fontes de informações relacionadas como a gente pode empreender no setor público eu não vou fazer a leitura mas é bacana porque de repente vocês podem ao invés de acessar todo o material vocês olham o mapa mental e podem desenvolver inclusive o mapa mental próprio que vocês a partir daí eu queria agradecer como eu falei sou ciclista então sou estilista na verdade não dá pra encher a bola de bicicleta mas a vida é comandada de bicicleta então assim você tem equilíbrio tem que se manter em movimento então mantenha-se em movimento continue estudando terminou o bachadar da administração pública pensa no mestrado pensa no especialização um bacharelado diferente cujo conhecimento desse bacharelado diferente possa complementar o conhecimento desse bacharelado não pense que a solução ela vem digamos de maneira retilínea ela pode seguir um caminho até que você obtenha o que quer para a sua vida então eu finalizo por aqui e agradeço a oportunidade de conversar com vocês a oportunidade de conversar com vocês Obrigado.